e salve salve nação tricolor vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel na área com informações e notícias do São Paulo ontem ele vinha para vocês rapaziada dando uma pincelada rápida aqui referente a folga dos jogadores né o São Paulo tinha folgado sexta e sábado ontem até então eu não sabia que hoje também seria folga dos jogadores do São Paulo três dias de folga a gente até brincou no vídeo de ontem né você vai passar pano você vai criticar por conta é que o o elenco folgou dois dias consecutivos após uma partida que por sinal São Paulo não fez um bom jogo empatou 0 a 0 futebol bem fraco por sinal né treinador chegando precisando treinar para adaptar um sistema bacana porque falta tempo né o calendário apertado falta tempo para treinar e agora tinha tempo para treinar né e o São Paulo não folgou dois folgou três dias e ontem eu li os comentários do pessoal aqui no vídeo né e até tava entendendo né alguns comentários é importante descansar para se desligar um pouco e tal até para se recuperar das viagens que tiveram é importante dois dias de folga e tal mas beleza né eu tava já aceitando os dois dias de folga porque a gente critica mesmo vocês estão ligados né mas sinceramente mano chega aí três dias de folga é top é bacana você ontem que passou um pano né eu tô brincando aqui tá você que passou um pano ontem é agora sabendo de três dias de folga você permanece com a sua opinião você permanece ou você vai criticar comente aí quero saber o que vocês pensam sobre isso né rapaziada pô a gente fala do calendário né os próprios treinadores falam que acabou de chegar e tal falta tempo para treinar era um momento importante né para treinar arrumar o esquema e tudo mais mas três dias mano eu achei um pouquinho de exagero você aí trabalhador comum meu amigo qual que foi a vez que você pegou três dias de folga sem ser férias comenta aí se você na você CLT aí normal trabalhador normal qual foi o dia que você mano peguei três dias de folga seguindo meu chefe a minha empresa deu três dias de folga comenta aí o cara tô curioso para saber se existe alguma empresa que dá três dias de folga aí comenta aí se você pegou tá tem sua opinião também referente a isso a gente critica né rapaz a gente quer ver o São Paulo treinando todo dia a gente vê as finalizações jogadores né Juan né Juan é um é um cara que era no dia seguinte era para estar lá treinando chute né mas fogou três dias para mim é um exagero tá essa folga aí de três dias mano eu jurava que hoje ia ter treino e não teve mas vamos lá olha só Dorival Júnior complicando a nossa vida né quando tava no São Paulo complicou também alguns momentos passei raiva com Dorival você sabe que eu já tenho aquele rancinho com Dorival Júnior e quando ele saiu do São Paulo né tentou levar profissionais e levou tentou levar o Muricy Ramalho só que o Muricy é um pouco mais casca grossa e ficou no São Paulo convocou jogadores e agora convocou o Rafael vamos conversar tá Dorival e você não tá aqui de ponta cabeça à toa no cenário tanto é que você contar com é virado normal o São Paulo perde e conta de ponta cabeça a gente ganha ou empata pelo menos isso então até o Dorival zica nós tá rapaziada vamos falar também do mercado da bola Alexandro e a situação do Smiley lá que tava sendo é cogitado no São Paulo sendo assim posso contar com o seu likezão obrigado pelo seu like a sua inscrição também agora para a gente bater logo a marca de 205 mil inscritos no canal conto muito com o seu apoio dá aquela moral falta pouquinho aí rapaziada conto muito com o seu apoio e vamos lá então para as informações de hoje do nosso tricolor mais querido vamos falar agora referente ao Rafael convocado pela seleção brasileira o goleiro Ederson do Manchester City sofreu uma lesão no rosto uma fratura no rosto na partida contra o Tottenham pela Premier League sendo assim o goleiro foi cortado e o Dorival convocou mais uma vez o goleiro Rafael além dele os jogadores Bremer Ederson e também o PP foram convocados pessoal e que que acontece caso a seleção brasileira avance até a final da Copa América o Rafael vai desfalcar o São Paulo por 10 jogos do campeonato brasileiro é muita coisa pessoal serão 10 jogos com o Jandrei que vimos que na última vez que ele entrou recentemente estava totalmente sem time sem confiança e é muito preocupante cara nós vimos em alguns jogos aí do São Paulo onde São Paulo não foi bem tal e o Rafael garantiu resultados cara então é um goleiro importantíssimo e o Dorival foi lá e convocou o goleiro Rafael cara eu acho que o Dorival ele deveria convocar um goleiro que vá disputar a Copa do Mundo um goleiro jovem que está começando com uma idade menor que pode disputar duas ou três Copas aí pela frente dá uma chance para para um cara mais novo cara o Rafael é legal que ele é convocado é bom para ele né isso de fato é é merecedor também de convocação mas vamos falar a real ele não vai jogar mano ele não vai jogar o Dorival só está tirando ele do São Paulo para ficar lá de enfeite é raro é raro ver que o Rafael vai jogar nem no amistoso se eu não estiver enganado ele jogou nem nem vejo seleção para você ter noção então o Rafael foi um papo reto ele não vai jogar mano não vai jogar então a seleção hoje você vê que não tem critério né que os caras não tem planejamento porque o Rafael não vai para a próxima Copa é quase impossível então pega um goleiro que tá subindo começando pô começa a colocar uma casca num goleiro aí que for mas o Rafael não vai jogar gente não vai e o Dorival tá com essa mania de ficar lascando a nossa vida é preocupante você ficar dez jogos com um goleiro que não tem confiança mano é preocupante galera eu sinceramente tô bem preocupado eu quero saber a sua opinião mas cara não tem o que fazer né o Rafael certamente ele quer ir né mantém todo direito ninguém julga isso a gente fica feliz até pelo próprio jogador nosso aí que tá sendo convocado valorizado isso é sensacional mano mas cara ele não vai jogar esse que é o detalhe né pessoal então não sei o Dorival ver a situação aí que não vai parar os campeonatos né não vai parar e o Dorival ver tipo não tá nem aí aliás né não tá nem aí para nós para você ver o cara saiu do São Paulo lascou todo o planejamento da temporada e tá convocando jogador nosso que não vai jogar cara comente o que você acha aí é preocupante tá preocupante demais vamos lá para o mercado da bola do São Paulo conversar um pouquinho com vocês atualizar algumas coisas que surgiram pessoal perguntando Teclas tá vindo Alexandro vamos conversar sobre isso mas antes quero falar da finish games o nosso parceiro rapaziada canal no YouTube para você conhecer o nosso amigo que tem uma loja espetacular na Santa Efigênia envia para todo o Brasil contato na tela e você também pode enviar fotos para o WhatsApp dos de um game seu que tá parado que você quer trocar quer fazer um upgrade aí no seu game o finish aceita o seu game como forma de pagamento também envia para todo o Brasil pode ficar tranquilo com a loja aí mano a loja de responsa de nossa confiança envia via motobuy o que você precisar de game para sua casa contato na tela do canal também no YouTube para você seguir o nosso parceiro Alexandre da finish games bom pessoal o Ismaili lateral esquerdo né que dizem que é joga é que é torcedor de São Paulo e tudo mais ele renovou o contrato com o Lille da França por mais um ano é um jogador estava sendo especulado no São Paulo porém essa renovação deixa ele ainda mais distante do São Paulo talvez aí para um ano ano que vem que seja aí futuramente possa ser que volte a ter algo a vincular com São Paulo mas agora fica bem difícil após essa renovação contratual oficializada pelo jogador tá rapaziada e falando do Alexandre né hoje pintou mais informações aí que a família do jogador é está querendo convencer o Alexandre de jogar no São Paulo porque a grande parte da família dele é São Paulinos é o irmão o pai são São Paulinos o próprio irmão fez postagem recentemente é de uma foto dele vindo para o São Paulo e tal brincando nas redes sociais então isso acabou viralizando mais uma vez porém né saiu também notícias é em alguns veículos que ele recebeu uma proposta de um time da Arábia Saudita pessoal aí complica demais porque os caras tem cash né bala na agulha e fica bem complicado para o São Paulo mas a família está tentando é convencer segundo informações o jogador a atuar no São Paulo vamos ver que que vai dar essa história tá e também dizem que o Flamengo e o Corinthians sondaram a situação também do atleta e os dois times se assustaram com os valores se você ver essa frase né mano se assustaram com os valores e nessa frase está o Flamengo será que não assusta o São Paulo também né é preocupante né porque se você vê pô Flamengo se assustou o São Paulo então é o que né vai se espantar também com os valores né certamente mas talvez ele é por ter uma família aí que são São Paulinos e tal a gente não sabe se ele é São Paulino mas talvez pode até amolecer um pouquinho o coração do jogador caso tenha muito interesse de jogar no São Paulo que não é o que parece atualmente tá atualmente ele quer continuar na Europa ir para um outro país não está confiante em voltar para o Brasil por conta de violência essas coisas todas então ele não tem essa confiança até então o São Paulo nega qualquer interesse o próprio Casares negou entrevista recente que eu trouxe aqui no canal para vocês porém o São Paulo não vai explanar isso né de forma pública que está interessado no jogador senão vai virar leilão né então São Paulo não vai acabar falando pô a gente não tem interesse aliás o São Paulo não vai chegar e falar não temos interesse vamos conversar com o jogador não só vai soltar a real caso tenha algo apalavrado ou algo avançado então São Paulo vai negar de fato mas conversas tá não falo negociações de valores até o momento porque não temos essa afirmação para vocês mas tem sim o interesse do São Paulo até então no jogador tá pessoal qualquer novidade o Teclas volta aqui e atualiza tudinho para vocês e essas são as informações de hoje deste domingão uma excelente semana para você tamo junto e até a próxima valeu pessoal já só já já